Atu, mãe! Folias no clube! Que legal! 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 Ai, Magali! Eu já falei que estou adorando visitar este clube de que você é sócia? Deu pra perceber! E aí, vamos cair na piscina? Iupi! Vamos! Iupi! Pega, Magali! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Essas risadas! Sou mesmo! A Mônica é a Magali! Ha, ha, ha! Acho que está na hora de me divertir um pouco! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ai! O que foi, Mônica? Alguma coisa me beliscou! Será que tem bichos aqui? Bichos numa piscina? Que bebagem! Tá, vamos brincar! Tá bem! Ai! Ai! Me picou de novo! Tem bicho aqui sim! Tem nada! Olha você mesma! É que... Eu não sei afundar a cabeça na água! Ah, esquece isso! Vamos brincar de jogar e ir atrás da bola! Tá legal! Primeiro eu que jogo! Vai! Que legal, Mônica! Não sabia que você mergulhava tão bem! Mergulho nada! Me puxaram pelo pé! Será? A bola é um golpe de misericórdia! Ai! Foi! Me cargam você também? Não! Tiraram a parte de cima do meu biquíni! Bom, eu queria tirar o da Mônica, não tá, Magali? Não falei? Tem bicho aqui! Deixa de ser boba, Mônica! Tá na cara que alguém tá aprontando com a gente! Você acha? Claro! Buá! Que vergonha! E agora? Como vou sair daqui? Buá! Calma, Magali! Se eu fosse você, não me preocuparia tanto! Você é tão magrinha que nem se nota se tá com sutiã ou sem! Tá me chamando de palito? Não, não! É que de longe talvez pensem que você é um menino e... E você pensa que é linda por acaso? Não notou que a água da piscina transgordou quando você entrou? Tá dizendo que eu sou gorda? Por que, fofinha? Ainda não tinha percebido, não? Compre um espelho! Bela amiga você é! Me ofende e me traz numa piscina cheia de bichos! Aqui não tem bicho! Tem, tem, tem! Não tem, não tem, não tem! Não tem, não tem, não tem! Magali, olha lá! Ah! Socorro! Um tubarão! Tem um tubarão na piscina! Cebolinha, então era você o tempo todo! É, tinha me esquecido que ele também é um sócio do clube! Tudo bem! Eu te pego! Oh-oh! Volta aqui, seu peste! Não adianta tentar se esconder no parquinho! Dá licença! Dá licença! Volta aqui! Já disse! Ião! Ah! Você não me escapa! Hum! Ah! 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 Hum! Socorro! Ei! Cuidado com essa bola! Gol! Área para churrasco! Olha a fleite! E agora? Onde se meteu aquele moleque? Cascão, você viu o Cebolinha? Eu não! Tá! Mas se você ouvir, me avise! Hein? Oh! Pode deixar! Não sabia que você era sócio desse clube! E não sou! E eu vim com o Cebolinha! Oh! Mas eu tava reparando que linda essa sua escultura na areia, hein? Ah! Você acha, é? Sim! E sabe o que eu mais gosto de fazer? Não! Não! O quê? Desmanchar esculturas de areia! Hum? Oi, Cebolinha! É! É! Oi, Mônica! Tudo bem? Você sabe o que vai acontecer agora, não é? Ei! Eu também apanhei! Claro! Por ter escondido esse peste! Mônica, tudo bem? Tudo, Magali! E eu queria pedir desculpas por ter brigado com você! Ah! Eu também! Eu não acho você gorda, viu? Nem eu te acho magrela! Cebolinha! Tem um lugar no seu clube que eu gostaria muito de visitar agora! Qual? Departamento Médico Dias depois... Magali! Magali! Tô aqui! Você não sabe da novidade! Qual? Meus pais também ficaram sócios de um clube! E agora eu te convido pra ir comigo! Legal! É só me arrumar e a gente já vai! Depois! Também é lindo esse clube, Mônica! Obrigada! E sabe o que é melhor dele? É que o Cebolinha não é sócio daqui! Assim não vamos encontrar aqueles moleques danados! Ufa! Tem razão! Obrigado por me ter trazido nesse clube, Cascão! Do qual seu tia é sócio! Ah! Não foi nada! Daqui pelo menos a Magali não é sócia! Assim não tem perigo de a gente topar com aquelas meninas chatas! Além de apanhar, né? Hihihi! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá... Ah, turma, hein! Soco por soco, dente por dente! Outra vez, Cebolinha! Ele só tá ficando chato! Tome! Não exagera, não joguei com tanta força Ai, me ajudem Ui Como não? Olhe pra isso Ô Você alancou meu dente Ô Cebolinha Desculpa Desculpa, não vou colocar meu dente de volta Deve estar aqui em algum lugar Se a senhora vai fazer o que? Mudar com cola? Uau, vou contar pro meu pai Calma, Cebolinha, logo nasce outro Que nada, esse era permanente Mas, se era permanente, como caiu tão fácil? Não caiu, você alancou O que ela alancou? Que horror, Mônica Você acabou com a vida do Cebolinha Ora, por quê? Agora, além de feio, quase careca e falar errado Ainda vou chamá-lo de banguela Guarde suas energias A culpada é ela Por que não há processa? Processar? O que é isso? Levar à justiça Pra você pagar pelo seu crime Olha, não podemos resolver de outro jeito Tem um tio que é dentista Deve ser péssimo Olha só pra lá, você É Uns com tanto E outros com tão pouco O quê? Opa, opa Tá querendo arrancar meus dentes também? Não Bom, eu vou contar pelo meu pai Não Cebolinha, espere Talvez eu possa compensar isso pra você De que jeito? Agora eu não posso mais modrar maçãs Nem quero a case Nem posso solir Cebolinha, eu faço qualquer coisa Mas não conta pra ninguém Me dá mingauzinho na boca Claro Só um minutinho Olha o mingauzinho de chocolate Abre a banguelinha Ops, quer dizer a boquinha Satisfeito? Não Agora eu quero comer espiga de milho Mas Sem dente? Você colta o milho E me dá na boca Olha o aviãozinho Satisfeito agora? De comida sim Mas quero um suquinho Ou melhor Vitamina completa Que legal O canudinho encaixa Posso ir agora? Que blaster é essa, Mônica? Primeiro, faz qualquer coisa por mim Depois já vai em bola Já não estamos quites? Minha cara, Mônica Você me deixou bangar Pro resto da vida É justo que cuide de mim Pro resto da vida Ai Agora quero uma almofada Zibis E uma sombrinha Uau Mônica Quebra os meus dentes também Eram os dentes Não na cabeça Logo Satisfeito Não Quero os jibis novos Esses eu já li Puxa, Cebolinha Deixa eu também curtir essa banguelinha Digo, boquinha Deixa de ser invejoso, Cascão Em nome da nossa amizade De todos os planos de que participei com você Os planos que você estragou, né? Mas esse você não vai estragar O que? Então é um plano? É... Não é um plano Justamente por isso que você não pode estragar Olha, Cebolinha Se for um plano e você não tiver me chamado pra participar Fico de mal pra sempre Aqui estão os novos jibis Agora vê se sossega Pois gastei todo meu dinheiro Agora com licença Vou cuidar da minha vida Nada disso, dentus Vai ficar aqui e lê pra mim O que? É isso aí Tô com preguiça Ou será que você prefere que eu conte pro meu pai? Ou que conte pra minha mãe? Contar pra mim ou o que, Cebolinha? Nada não, mãe Nada É nada, dona Cebola A boca dele está normal, viu? Sei Bem, filho Só queria lhe dar uma coisa O que, mãe? Aqui está O seu dentinho que caiu Mandei folhear a ouro Agora você pode usar como pingente Perdão, dona Cebola Fui sem querer Mas como a senhora achou o dente do Cebolinha No meio do mato Hihi Não foi no mato Esse dentinho de leite Caiu ontem Enquanto o Cebolinha Comiu uma banana Tem vários que estão molhos Né, filho? Mentiroso Eu não tive nada a ver Com o seu dente que caiu Cebolinha Obrigado Muito obrigado Por não ter me chamado Pra esse plano Ih, Cebolinha Olha só pra você É melhor ir pra casa Depois Olha o macarrãozinho Mas que coisa, né, filho? Como é que seus outros dentes moles Foram cair todos de uma vez? E fim Não se esqueça de compartilhar esse vídeo Se inscrever no canal E clicar no sininho Para mais vídeos como esse Acessar o nosso canal O melhor dos quadrinhos E aí E aí E aí E aí E aí